Estamos aqui na quarta parte da colmeia, ó, explorando a nova atualização da nova colmeia E primeiro você não deve ir por aqui, que aqui não é o caminho certo E já deixa o like e se inscreve no canal Ó, aqui é o caminho certo, mas vai dando um pulo e desviando as engrenagens Então, ó, a gente já desviou, agora você vai pular nessa plataforma, lembra? A fase anterior, ó, então é essa plataforma aqui Ó, aqui, ó, é antigravidade por causa que o aterfato faz a gente voar Essa aqui é outra sala, olha essa sala, bem legal Ó, já estamos aqui, ó, na segunda parte, ó, da colmeia Ó, agora vamos subir aqui, ó, nesse elevadorzinho Olha ele, hum, o irmão do Baren, que bom te ver de novo Agora é a hora da parte da batalha Então, ó, aqui tem uma animação bem legal, vejam Olha isso, edão mortal, que isso? Pra desviar do laser, a Chica fala Ufa, foi por pouco Ó, agora ele vai mandar a abelha rainha Então, ó, vai, 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 vai Ó, ó, não fique no meio de uma plataforma Da plataforma Fique entre duas plataformas Porque se você ficar no meio, não vai ter lugar entre pra correr Não vai ter como você correr E quando ela solta um laser lá de, de, de mel roxo Você vai ter que dar dois pulos Ó, por exemplo, assim, ó Agora, dá dois pulos E não faça nada até quando chegar o laser Você dá dois pulos E galera, sempre ande para frente Não, nunca ande para trás Porque a câmera sempre vai estar pra frente Sinal, isso você vai perder Então, não ande para trás, ó Vai, ó E também tome cuidado com as poças de mel roxo Vocês já sabem Porque você Porque só tem uma poça de mel roxo Que tem os ursos Olha aqui, ó Ó, estamos chegando Estamos chegando, ó Vamos lá Ó, aqui chegamos A abelha desistiu, desistiu É, ela já era Ué, vamos lá Agora, ó O urso tá ali, ó Agora ele vai tentar derrotar a gente, ó Então, o que que é isso? Essa é a nova cena Olha isso Ele solta o laser de mel roxo Mais uma vez A Chica salva E a continuação do próximo vídeo Já entra aqui no canal que já tem A luta final Você não pode perder A Chica gigante contra o Baren do mal A Chica gigante contra o Baren do mal A Chica gigante contra o Baren do mal A Chica gigante contra o Baren do mal